Uma manifestação gigantesca foi liderada por caminhoneiros na quarta-feira em Buenos Aires. O protesto também envolveu uma centena de sindicatos e organizações sociais que acusam o presidente Maurício Macri de prejudicar os trabalhadores com o ajuste econômico. Segundo os organizadores, cerca de 400 mil pessoas participaram da marcha. O governo da cidade de Buenos Aires calculou 140 mil. Em meio à temporada de negociações salariais de 2018, a demonstração de força convocada pelo mais poderoso e influente sindicalista argentino, Hugo Moiano, tentou frear as medidas liberais de Macri. Presidente não continue a levar adiante políticas que afetem a parte mais sensível da nossa sociedade. Macri tenta controlar o custo de vida com o reajuste mais brando dos salários, uma medida rejeitada pelos sindicatos. O governo recomendou às empresas que negociassem com os sindicatos o limite máximo de recompensa salarial de 15%. Mas o índice de preço subiu 1,8% em janeiro e os consultores prevêem cerca de 6% no primeiro trimestre. A inflação na Argentina atingiu 24,8% em 2017. O objetivo deste ano foi fixado em 15%, mas os analistas estimam que pode ser maior.